Oi pessoal, bom dia! Como é que vocês estão por aí? Aqui estamos bem, graças a Deus. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui pro canal, gente. Um vídeo muito esperado por nós todos, né gente? Né, Aline? Sim, bom dia pessoal! E aí, tudo bem? Aqui estamos bem, graças a Deus. É isso aí, bora fazer a comemoração dos 100 mil inscritos aqui do canal. Já somos aí mais de 100 mil e hoje, graças a Deus, né mãe, tiramos esse tempo pra poder comemorar porque a gente estava muito corrido, né? Então inspiramos o momento certo de mim pra poder fazer essa comemoração tão especial pra gente e pra vocês aí também, né? Que fazem parte dessa conquista, né? Sim. E assim, Aline, nós tomamos atitude, né? Sim. Tomamos atitude e vamos comemorar hoje. Vamos ter alguns convidados, né? Queremos agradecer a todos vocês que fazem parte dos 100 mil, né? São mais de 100 mil já, graças a Deus. Gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe cada um, cada um, cada um inscrito nossos aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então vamos mostrar como está já nossos dias, né Aline? Nos preparativos. Sim, hoje a dona empatia sabe que já está linda, já rastelamos já aqui. Peste ficou até mais alto. Ficou bonito, né? Mais ventiloso, né? Também? É isso aí, gente. Então vamos montar aí já batendo o porquinho já, já. Arrumamos um carneiro ontem e vai ter variedade de carne, né Aline? Um churrasco bruto, o bolo também. Tudo reservadinho. E vamos estar mostrando para vocês nosso dia aí. Com os convidados. Bora acompanhar aí, gente. Isso aí. E olha aqui, gente, o que meu pai está aprontando. E aí, pessoal? Bom dia! Como é que vocês estão? E nós estamos bem, graças a Deus. Colocando aqui a parte do porquinho, né? A gente está saboreando elas mais tarde. Para quem gosta da sua anzinha com arroz, é muito bom. É para nós comer assado. É para nós comer assado? Vem cá, cumprimenta o pessoal. Onde está? Pergunta como que eles estão. Sei que está. Você está bem? Uhum. Está? Está bem animado, né Paula? Que bom, então. E a carne já está aqui, gente. Olha, prontinha. Agora só falta acender a churrasqueira para a gente começar a assar, né mãe? É. Olha só, Lino. O sal que nós compramos, o sal que o Fabiano te comprou para a gente, ó. É o sal para temperar, né? Isso, olha. Não precisa é sal, né amor? É sal grosso. Tem sal grosso junto. É, com os temperos juntos. Tem alecrim, quebola, salsa. Você quer digna a espuridade? Temperou com os carros assim. Que gostoso? Agora eu vou colocar aqui a sal. Como a carne de porco é mais difícil de pegar tempero, né? Vou estar colocando aqui agora, temperar já. Está bem saboroso. Vou colocar um pouco desse. Tem o meu aqui também que eu não abri mão dele, né? É gostoso aí também. E mais fino esse aqui o sal, amor, ó. É mais fino? É. Cheiro? Hum. Já tem que pôr um pouco de cara? É. Pode pôr um pouco mais de quilo lá. Vou colocar, vou mexer. Vou mexer aqui, tem que estar a linha no meio aqui, gente, também, ó. Já que os dois temperos é bom, eu vou colocar os dois. Né, Ronyan? É, ué. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Temperando a carne aqui, né? Ronyan não apareceu ainda, né? É. Agora está aqui, cumprimentando o pessoal. Gostei, não é? Porra. E minha mãe já está aqui temperando para deixar no jeito já, né? Para pegar o tempero. É. Para a gente depois estar começando a assar, né? Carne de porco, carne de carneiro também. Tem carne de vaca. De vaca também? É. Não sei se é vaca ou se é boa, mas isso é um dos dois. É. Depois que chega no açougue, você sabe se é boa e se é vaca? É carne. É carne. Colocando temperinho aqui na pele de porco, tem gente que gosta de comer. Tem gente que não gosta, não. Não tem coragem, não. Gente, mas aqui está sapecadinho, está limpinho. É tudo bom. Um salzinho, limão, temperinho. Até o senhor gosta de se apecar bem, se apecadinho com o maçarico, né? Para poder depois tirar com facilidade a pele do porco. Parece que até minha mãe vai comer. Bom, né? Quer, Paulinho? Quer? Não quero, mãe. Eu quero. Vem cá, comer, vem. Não quer, não. Olha lá ele. Um figuinho já, né? Temperado. Agora a gente vai guardar a carne, vai tampar isso aqui, né? Que é para assar. E vou preparar mais aquilo ali. Vou tirar um pouco mais de suéria aqui para temperar também. Uhum. E que banana aqui, porque os mosquitos, tá? Não dá sossego, né? É. Está sentindo o cheiro do tempero, né? Tá. Está ficando essa coisa boa, está vendo. Ele está percebendo o cheiro já ali, né? É. Eu vou pegar ele assim, ó. Vou pegar o tempero. E olha. Coloco aqui, ó. Coisa boa, hein? Estou até imaginando depois de assado, hein? Vai ser. Vai ficar gostoso, hein? Olha. Vai ficar bom demais. Temperadinho. Muito ótimo. Aí aqui, pessoal, ó. Meu pai já vai começar aqui a acender a churrasqueira. Já vai deixar queimando, né? Para quando estiver pronto, vai colocar a carne. Vou deixar um pouco aqui para poder... Porque vai demorar um pouco a lenha queimar, né? Isso. E eu vou estar organizando aí para... Já acendeu o fundo aqui. É só no 12. É. Puxa ela aqui, o vento está de cá, deixa ela de costa para cá, para não ir tão vento aqui. Bora lá, né? É, e a gente nem mostrou, né, mãe? A gente está falando no começo do vídeo, a árvore que meu pai cortou os galhos. Minha mãe varreu aqui debaixo, olha o tanto de folha já. Está ventando. Cai bastante. Demora para fazer o zebrado também, né, mãe? Demora. Aí, se eu fizer um negócio e lavar na abrilha aqui. Parece que a árvore até deu uma aumentada, ó. Tanto ficou bom agora. É, tá verdinho agora. É, trocou de folha. É, na hora de vir os frutos. É. É, tinha o carro outro. É. Jambolão, é, tem gente que conhece como... Azeitona, né? Tem outro nome, é... Esses dias falaram nos comentários, gente, eu esqueço, é... Mas fala, é... Jambolão, né? É, a gente conhece aqui como jambolão. Lembrei aqui, mãe, é jamelão. Jamelão? É. Ah, tá. Três tipos de nome, então, né? É, vários, né? É, é o que a gente sabe aqui, né? Jamelão, azeitona e jambolão. E olha o toco aqui, gente, ó. Com orquídea. Está saindo flor já, ó. Florzinha branquinha. Pequenininha, cheirosa. Cheirosa, é, gente. Nossa, aí ela tá pra lá, daí, por isso dar os botões, rolando coisas aqui pra aquela. É tão cheirosa. Ficou louco aqui mais perto, né? Perfumar, perfumar lá, varanda. Já começou a chegar na sequência, gente, olha só. Marcelão, tá? Boa tarde. E aí, Juzu? Boa tarde, Paulinho. Parabéns. Vamos. Juzu? A Juju tava dormindo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ela tá pensativa. Jóia. Tudo bem. Vai far melhor ainda, né? Vai lá. Reforçou já, ó. Júlio, Lili. Deus abençoe, você tá bom? Hã? Tô bom? Você tá atirando ele pra SG ali, ué? Ué. Não tão bem, amém? Eu cheguei, já apertei na pergunta. Beija, Lili. Beija, Lili. Beija, bela. Beija, bela. Beija, bela. Beija, bela. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Beija, bela. Beija, bela. Espero que você saia também, que eu saia com vocês. E aí, pessoal, qual vocês estão? Em segundo de cada vez. Calma, respira. Tudo beleza que vocês? Que nós, graças a Deus, tudo 100% vai ficar melhor agora. Iamos aqui comemorar uma data especial, né? Uma data especial. Esperada. Esperada. Tão esperada. Estava marcando o negócio na gente lá. É, estava marcando. Vai tomar atitude. Faz assim, vamos, pronto. Olha lá, acho que vai chegar o bolo. O Ricardo trouxe o bolo pra gente. Bonito, hein, ficou. Tem que ter, né? Mais que merecido, né? O bolinho. Boa tarde. Não, ó. É uma peixe, hein, cara? É uma peixe. Não fique emocionado, olha nós, não. Não tem câmera no pé. Não tem câmera no pé. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ó, já colocou a carne aqui pra queimar. Pode chegar. Pois é. Já colocou carne de carneiro aqui? Carne de carneiro ou só carne de porco? Carne de carneiro, vaca e porco. Ei, Ricardo, bom mesmo? Me mesmo. Mentiroso? Ó. Minha mãe não mente. Minha mãe não fala assim, é bonita. Ainda bem, né? Que é só a mãe, né? Ó. Ai, que lindo, hein, mãe. Ó, o presente que minha mãe ganhou. Ó, o calaço, né? Se a gente precisar. É. Calachoe, né? É Calachoe, não é? Chamando só o seu nome. Calachoe. É? É? É. Eu falei. Eu não tô falando não. É flor. É flor, é flor. É isso mesmo? Eu posso até colocar aqui. Essa aí é Calachoe. É. É. É aquele nome. É isso mesmo. Calachoe. É isso mesmo. Calachoe. Obrigada. Linda. Essa aqui é Palha... Mas que é Palha... Palha Nópolis, o que é? Não, não sei. Lá, não é básica. Fala, porra. Nossa. Que baralho, tudo? Líndia, branca com rosa. Perfeito. Nós me entendemos. É mini. É mini ainda. É da mini. Mini também. Mini? Obrigada, Elia. Por que mini? É pequenininha. É isso daqui? É. Parece que você tá... Tão grandona. Nem sabia que tinha visto. Aproveitar aqui. Aproveitar o embalo aqui, ó. Ah! Obrigada! Obrigada! Obrigada. Aproveitar o embalo? A gente recebe. É muita coisa. Obrigada. Aproveitar a nossa mesa agora, né? Olha, o que eu ganhei. Obrigada. 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 Viu? Ganhei, Paulinho. Viu? Você também ganhou presente? O que é isso? Ah, a Juju também. Massinhas. Isso. Vai brincar, vai. Vai brincar com a Juju. Vou brincar com a Juju. Vou brincar com a Juju. Vou brincar com a Juju. É. É. Eu vou me levar a ver se eu tenho a possibilidade de entregar pra ela e deu certo, né? Uhum. Depois a gente tem que comprar um pra cada um, né? Mas... Já faz alguns dias, né? Que a senhora comprou e deixou aqui em casa guardado esperando. Eu tenho que ir de quebrar. Mas ficou bom o pisão aqui. Ficou bom? Ficou bom, né? Bem mais fácil de limpar agora, né? Uhum. Eu faço um terremadinho. Olha, Juju. Escorrega nessa parte, né? Eu faço um terremadinho. Mas eu acho que foi. É ventando. Ventou. E tá ventando ainda. Tá ventando ainda. Tá ventando ainda. Tá ventando ainda. É, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Faz parte. Faz parte. E olha só, pessoal. Vamos mostrar pra vocês, né? É... Conversa. A conversa chegou ali conversando. Não mostrou direitinho. Olha só. Lindo, né? Que perfeito, gente. Ficou lindo demais, ó. Somos mais de 100k da Simples na Roça. Inscreva-se. Youtube. Isso. Ficou lindo, né, mãe? Ficou bonito. Claro, né? Com certeza, né? Feito pelas mãos da Viviane, né? Nossa, o bolo dela fica perfeito. Muito bom. Gostoso. E saboroso. Saboroso. Vamos aguardar na geladeira agora, pra depois nós estar saboreando depois, né? É, e na hora que for cortar, a gente vai mostrar... Ó, já saiu. Escuta o cheiro, gente, ó. Eu não escutei não, eu senti. Eu tô mais senti, aí eu vou escutar. Eu vou aguardar na geladeira ali, pra depois nós estar... É, aí depois... Falta o Mauro, né? Chegar, né? É. E... Só pra chegar, porque o Ricardo topou com ele na rua, logo. Agora ele chega. É, e mãe, depois a gente vai cortar e mostrar por dentro, né? Com certeza. Que realmente vale a pena, né? Realmente. Os bolos da Viviane. Que vai ver, né? Você respeitou já, né? Eu já. Gostoso. O bolo dela fica bom, hein? Bom, sabe por que que eu falo escutar o cheiro? Tem gente que não entende por que que eu falo? Porque não dá pra sentir, pela cara. Porque não dá pra sentir, gente. Por isso que eu falo escutar o cheiro. Eu sei que a gente sente o cheiro, né? A gente não escuta. Mas vocês aí não dá pra sentir. Então, vocês vão escutar o cheiro, gente. Só imagina assim. Escuta. Ficando em silêncio que vocês vão escutar. Se eu escute de diazão. Escuta, escuta mesmo. E o pastor, irmã, vai vir? Não sei, né? Se eu dou o pastor junto. Não sei, parece que a gente falou que não vai dar certo de vir, né? Mas vamos ver se vai chegar, né? Ah! Aproveita que eu tô lembrando aqui. Gente, explica aqui pro pessoal que no último vídeo que a gente gravou juntos, tinha muita gente perguntando por que a senhora dá benção pra Tiália, pro tio Fabiano. Por quê? Explica aí, mãe, de novo. Por quê? Gente, eu escuro madrinha, padrinho, Fabiano, de casamento na igreja. Ela entrou na igreja, tudo bonitão assim, né? Tem foto, né? Tem fotos. Tem madrinha de casamento, gente. Madrinha de casamento. Olha só a peça. Tá achando que não ia chorar, mãe? Tá lembrando? Bom, bom, bom. Não, sério, o olho dela tá enchendo de água. Não, não. É emoção, gente. Eu tô cansada, é emoção. Mas só que, assim, gente, vocês pensam que será que ela é minha irmã, gente? Ela não parece tanto não, mas é minha irmã. Ah, tá, eu achei que eu tava pensando que ela era minha mãe, por isso que eu não vou levar a benção. Eu sei que tá aberto, você entendeu? É, eu sei que tá aberto, você entendeu? É. Perfeito. É, é por isso, gente. Madrinha de casamento. Isso. Madrinha de casamento. Explicado. Explicadíssimo. Agora eu acho que todo mundo entendeu, né? Isso. Até teve um vídeo anterior que a gente explicou, só que muita gente chega nova, né? Não entende. Então, sabe? Porque é dessa forma nova. O Rony, né? Mas o Rony Antônia... É isso aí, vamos já comer, você tá perdendo aqui, você quer comer arroz? Não, vamos lá, vamos. Eu vou pegar aqui um... Pra fazer pra... O vídeo, assim, gente, pra mais tarde, pra nós comer o churrasco. Aí depois eu pego, vou fazer, vai fazer nós. Eu não, nós. Nós, nós, gente. Nós. Vai fazer uma jovem cozida, uma maionese, uma vinagrete, um arroz em branco. Mais tarde, mais paz. Hoje tem ele, tá falando já. Mais paz, nós come. Tá bom, tá bom, tá bom. Comemorar, assim, cem mil, né? Que merece, né? Muito dia esperando, né? É! Dias, gente! Mais um ouro! Aí vocês vão chegar no... Como é que eu morei? Chegar nos duzentos. Aí vocês vão chegar nos duzentos e não comemorou os cem, gente. Mas deu uma rodinha, mas deu certo. Deu certo. O que importa é que deu certo. E aí? Ué, a carne tá bom, gente, ó. Tá te marar pra comer? Opa! E aí, pessoal, a gente tá pegando uma carne aqui, gente, ó. Essa aqui é de carneiro. É. Rapaz, eu preferi ela assada, viu, amor? É. Eu achei mais gostoso. É que ontem a gente fez um pouquinho frita, né, mãe? Pra poder experimentar. Parece que tem chão aí, né? Não, encheu. Ó, churrasqueira cheia. Aqui tem carne de porco, carne de vaca, carneiro e linguiça de... É de porco ou de frango? Minha mãe comprou uma de frango. Parece que tá ardendo aí. Massa. Chorando, Claudinho, tô aqui. É. Mãe, essa aqui é de porco ou de frango, essa linguiça? Churrasco, churrasco. É que tem uma de frango, né? Olha quem acabou de chegar aqui, gente. Dayana. Oi, gente, tudo bem? Aline tá boa? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Tudo bom? Deixa eu mudar de mão aqui. Aí, Adriana. Você tá boa? Tudo bem, graças a Deus. Tá calor, hein? Oi, Valentina. O que é que nós trouxemos pra tia Adriene? Aline, tá joia. Oi, joia. Vai lá e entrega pra tia Adriene. Ó, que presente. Paulinho e Juju. Olha, Juju. Hoje é o dia do presente. A gente entrega pra Juju. Obrigada. E pro Paulinho? E o Jó? Ó, o parceiro nosso aí mandou um... Ó, ó. Café de jucânio. Eita, sacolão. Vai lá, Paulinho. Cadê a ideia? Eita, pessoal. É, presente, ó. Presente especial pro meu pai. É, Brunelio, o Tiagão. E aí, sempre. O Lucas, todo mundo lá do Café de jucânio. Será que meu pai gostou ou não? Obrigado, hein. Será? Agora vai ter que ser muito feliz. Ainda mais que jucânio, hein? Pois é. Tá bom? Aí é bom demais, hein? O que é isso? E os parceiros mandou uma picanha aí pra nós ver lá da Paladar. Ó. Ó. Aí sim. Olha. Picanha, olha só. Olha. Top. E rolinho. É isso aí, gente. É paladar? Sacolão. E açougue paladar. Ó. Aí tu itaba, ó. Falou paladar e açougue paladar. Gabriel. Gabriel. Muito obrigada, Gabriel. E o seu sabido da tijucano nosso. É amigo nosso e gosta demais de vocês. É isso aí. Vamos embora, né? Eu gosto mais de café que eu sei. Ó. Vou abrir o presente. O que é, hein, gente? Será? Chega aí, Flore, hoje. Ó. Merece uma passada no quadro agora. É, tá mexendo demais. Eita. É bom, hein? É bom, hein? Chega pra cá. Deixa eu pegar pro chego, Dayan. Tá pesado? Tá tranquilo. Seus dedos estão roxos. Tá lindo. Deixa eu mostrar o presente aqui que elas ganharam. Ó. Uma Barbie, Juju. Que linda. Que linda. Ah, até você ganhou o presente, Valentina. Ó. Que bom, hein? E a gente já tá começando a fazer aqui finagrete. É, cozinhando a minha mandioquinha. Aqui, gente. Olha só. Queremos agradecer, né? É, sacolão, sacolão e casa de carnes. Aqui, gente. Paladar. Aqui, ó. Mandar pra nós aqui. Picanha, ó. Olha aqui. Cartão aqui, ó. Carne, gente. Olha. Vai ser um rastro bruto pra nós, hein? Premiado, ó. De manteiga. Muito obrigada a vocês aí, né? Aí, gente. Eu vou deixar o WhatsApp deles aí pra vocês aí de Tuiutaba, o que quiser ir lá, né? Adquirir. Sim. Né? Ó, cupim, grill, ó. Hum. Variedade. Vamos lá. Peça aí. Olha o seu aí, ó. Sua carne. O que é Adriano? Isso aqui é coxinha, né? Coxinha e linguiça aqui também. E agora a minha mãe vai fazer um cafezinho, ó. Ó, parece que veio até o filtro. Ó, que bom, hein? Fazer agora? Vamos estrear já? Bora. Aqui tem, olha. Cafés. Olha só. Pacotes. Ó, tem até de potinho. Olha só. Tá por cima? Sim, gente. Olha, estive o cano, ó. Vamos fazer agora o cafezinho, né? Tem o extra forte. Eu senti o cheiro. Não, e eu senti o cheiro. Acho que já tava pronto. É o cheiro do café. É, da embalagem, Samba. Eita. Olha. Olha a linguiça lá, no sacolão do... É, sacolão e em casa de carne, né? Isso. Não, aí. Vou deixar pra vocês na descrição aí. Se vocês quiserem lá, peça o seu já, gente. Ó, sua carne, né? Seu café. É o café tijucano. Lá no tijucano. Caputina. Ó. O fazeitão, né? Qual que você quer o que faz? Vamos, dois. Hã? Como é? Hã? O tradicional ou o extra forte? Ah, qualquer um, qual que você vai tomar na tijucano? Qual que é tudo? Vamos fazer com o que é um. Qual que é um, pessoal? Tá, gente. Ó. Vai fazer isso. Vai. Vai. Vai fazer isso aí? O pessoal, agora eu ia falar como que tá o sabor do café e da carne. Eu vou estar preparando agora, gente. Ó, o tijucano, comeram 100 mil. Aí minha mãe já tá colocando aqui o pó. Água tá ali fervendo, ó. E daqui a pouco a gente passa um cafezinho da hora, né? Pra beber a nossa tarde. E, né? É. O Marcel tá esperando o café já. Tá. Né? Doisinho pra beber um cafezinho. Não sou muito fã de café, não, mas... Mas só esse comentário vai, esse aqui? É, pô, mesmo o tamanho de um águia, os papéis. Um dedinho. Pelo menos um dedinho, né, Aline? É. Gente, vou abrir aqui, ele podia antar ali o café, né? Ah. Fazer um cafezinho pra nós? Com certeza, né? Nossa. Comemorar o 100 mil não pode com a tijucano, né? Não pode, né? Não pode. Quer uma faquinha aí, mãe? É, eu vou pegar aqui. Olha a flor que eu ganhei, né? Nossa, que linda. Que presente. Quer ajudar a senhora, mãe? Hoje é seu dia B. Vai, mãe, abre. Oi, gente. Que chique. Uau. Nossa. Olha, gente. Que linda. Linda, né? Bonito, né? Os detalhes aqui, ó. Tanto, né? Bonito, né? É pra colocar doces, coisas? É bom. Ah. Vocês que não tem. Odriela. 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 Que linda. Que linda. Você compra um monte de pacote de bala. Isso. Tá, pai, manda aí dentro. Ó, chega a visita e você coloca lá de fora. Fala, ó, gente, vocês vão comendo doce. Até a gente ficar pronto o almoço. Acho que é melhor bombom, não. Bombom, bala? O que que cabe aí dentro, hein? Então, eu meia, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Linda, olha. Chique, né? Linda. Olha. Ela vai deixar aqui, ó. Olha, ela já arrumou um lugar especial. Nossa, tu tá cheio de bala, né? É, ela já achou um cantinho. Odriela, nem pra você encher de bala pra nós hoje. Hoje? Hoje? Tem bala ali, né, amiga? Tem. Então, pense lá. Pega a bala pra dar pra ele. Passar o copézinho agora. Não, pra mim não é pro pote aí. É pra você encher ele. Mas o bomba tá ali mesmo, né? Toma aí. Mas não precisa encher o pote. Olha só aí, meu gente. Olha só. Todo mundo ali, ó. Olha aqui, ó. Bom pra mim, ó. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Só pra você privilegiar. O que foi? O vento tá assim, né? Bom, né, Adriana? De café. Nossa, aqui. Já tá com saudade, né? É, tá com saudade. Faz tempo, né? Que você não bebe cafézinho da minha mãe. É, tem mais de dois meses. Foi lá no... Não tem a que para. É, no PESA que para. Já foi bom também, hein? Foi, né? Foi. Foi o que já. Chegou o zoom. Cheiroso, cara. Cheiroso, cara. Cheiroso, cara. Deixar o nosso churrasco mais gostoso. Vai. O cafezinho. O cafezinho é muito bom. Começou a tá. Nem vai ser o que parou, né? Aí, vai ser o novo. Aí, tá pronto. Não, Fabela. Aquela picante. Deixinho. É, é. Muito mais. O cafezinho é o melhor café. Gente, olha só. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só. Cafezinho de churrasco saindo. Olha só. Olha o churrasco. Olha que delícia. Deu até a ver a boca, rapaz. Deu, meu. Esse é o bão. Só crudo de bão, gente. Olha, vou pegar bem. Cheguei lá. Vou pegar, hein? Vou pegar. Saudades. Que é tradicional. A garrafa de K.L. O que é o bão? Acabei que recebeu, abriu o receio dele lindo. Ficou gostoso, Zayana? Ficou gostoso, Zayana? Primeiras damas, né? Primeiras damas. É aquele de chimarrão, não é? Com a água, gente. Fabiano, resolvido. O Juan, vai fazer pirra lá, querendo também. Depois eu vi açúcar, vai ser um negócio da água. Isso aqui é açúcar. Não tem o bico, hein? É, não tem. Mas é a cor igualzinha, não é? É diferente, não é? É marrom também, não. Só que ela é coisada. É, é trabalhadinha. E aí, tá aprovado o cafezinho? Que que é isso? 100% É isso aí, gente, tijucano é tijucano Bora lá Gente, se vocês não comprassem o tijucano aí, ó Na reserva seu O meu já tá aqui, ó O meu já tá aqui, ó Eixa, essa gosta de café, hein? Doceira É isso, aí, né? Vem uma caneta esconda dessa idade É, amor Seu médico receitou só uma caneca, né? A tua mãe da saúde Uma gordinha Uma gordinha Uma gordinha, tá bom Uma gordinha Obrigado Vou falar com vocês que eu Eu não falei com o Marcel, tá, de nele Ele não tomou café da queimação, né? Marcelo, aí Como é que você? O meu é o seu Toma, mãe, então Vai pra mim Tá bom Tudo certo por aí? Já fiz o finagre, mas a alha Então, olha só, gente Molinho Molinho A Aline A Aline que fez o molinho Sem ovo O leite Delícia Pimentinha Tem Cebolinha Leite Aí coloca o óleo Vai pôr no pé Fica firminho O tempero É igual o de alho mesmo, né? A pele Aquele O que é Mas pode É Nunca fiz isso Com o alho, não É, aí pôr, é Coloca o óleo Vai colocando o óleo E ele vai Até Eu pôto Olha aqui 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 O café está bom mesmo Não tem até agora Acabou o café Acabou? Ó, falei Gostou Viu? Eu te chucando, viu? Eu te chucando É o tijucando Viu, Felipe O café, tá? Diz que o Felipe bebeu café até E aí, amor? Saindo linguiça Linguiça É A bonita Eu sou de gerente Gerente? Melhor serviço, então? Rony Está queimando Vem cá virar Rapaz, ele é abusado Melhor usar A malgastão com ele Aquela corda boa aí Tem Tem É mais de um É A malgastão com ele Como é que eu vou virar, ué? Mas quando eu tenho mais perfeito E tem temperadinha a carne Com o sal Nossa, perfeito Bom? Molho Bruto de bão Bruto de bão? Uhum Isso é até linguiçinha aqui, ó Chega mais perto, meninas Não deu pra mim Chega mais perto Vocês parecem que expulsaram os homens De perto aqui, mãe Aproveita Aproveita E assim, aí manda mesmo É, manda Vai, manda mesmo Vai É É É Ó Bom, hein A linguiça, como é que tá, menina? Tá 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 Nós vamos lá Você não quer É Isso lá, só Olha com as seis e Com as seis eixas, velho Aí você levanta Aí você levanta Eu acho que eu tô perdendo Eu acho que eu tô perdendo tempo Você viu o mano aí, né? Pois é Mãe, mostra aí o cupim grill que saiu Olha só Até o Mauro conheceu Qualidade e paladar Qualidade Isso, gente, ó De onde que se encontra? Paladar, esse tem a ser 92 Bruta Gente, olha aí, delícia Agora vamos estar comendo essa carne aqui, né? Essa picanha Mas esse... Ah, é picanha Essa aqui é a picanha? É Antes do bolo É 10 mil Chega Olha o dedo, olha o dedo Olha o dedo Calma, velho Calma, por favor Tô brincando Vai, gente, ó Dá um abraço aí Bora 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 Chega aí, gente É diferente E tem um bolo ainda, viu? Tem um bolo Isso Não é essa aqui Tem um bolo Agora É pra não Ela passa Ela passa É de que não Então nós vamos continuar comendo É completamente macia É completamente macia Chega de ontem, Felipe Tá grandão, Felipe Boa, mãe Sem palavras Boa Gostosa, né? Não, é boa É boa Tem mais Fabiana sabe falar Fabiana sabe falar Eu que Eu A minha pessoa mesmo Não vê diferença, sabe? Toda carne Isso Igual eu Igual eu Também sou assim É diferente, Fabiana Aí, falou Fabiana entende Entende Churrasqueira profissional Tinha suculência Tinha cia Você falou assim que ela é mais macia E tal A fraldinha também Ela é moça Ai, por isso que eu não vejo a diferença Entendeu? Mas é boa Mas é boa Aí, gente, ó Pra quem não tem de mesmo Vamos agora ver o meu bolo É Trazer o bolo já, né? É A Liza tá emocionada Parece que ela não está na tela É Eu tava ali falando da minha mãe Uma emoção assim, ó Parece mesmo Muitos anos de luta, né? Isso A gente fica assim Tipo que é aniversário mesmo Da da gente É Eu entendo Eu entendo Opa Bolo, bicho Carne, bolo E agora? Bora comer? Ainda bem que eu comi pouquinha carne, hein? Olá, mãe Bonita Olá A banho Bonita E deve estar muito Custo Deve estar bom Custo Tirar aqui, gente, ó Que, velho Dá dó, né? De tirar Foi tão bonito Muito bonito Papelzinho na tela É, Paulinho Quando nós estiver comendo Tenho certeza que não vai dar dó, não Não, vai dar dó Não, vai dar dó Mas dar dó De ficar Aba, né? Tinha que ser um pouquinho maior Uns 10 quilos Queremos agradecer, né? A todos vocês Chamo vocês, né? Pra nós ajudar a fazer a nossa comemoração E a todos vocês inscritos aí, gente Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigada pelo carinho E por fazer parte, né? Desse 100 mil, né? Mais de 100 mil já tá, né? Graças a Deus E... Mas primeiramente, né? Ainda bem que você está com a barriga cheia da carne Eu não, hein? Eu não, hein? Dessa vez eu fui esperta Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por essa benção Na nossa vida Na vida de todos, né? Inscrito no canal Que faz parte da família Agradeço muito a Deus, né? Por nos ter dado essa oportunidade De levar também a palavra de Deus Através do canal E agradecer a todos Sem exceção Agradecer a todos mesmo Que confiaram Se inscreveu no canal Compartilhou Deu essa força pra nós Essa confiança E hoje estamos aqui juntos, né? Comemorando E creio que vocês aí do outro lado também A gente tá comemorando também Com a felicidade É do crescimento do canal Nós não consideramos só o crescimento nosso Mas o crescimento de todos Nós todos Eu agradeço muito Muito mesmo E peço a Deus que abençoe a todos vocês E é isso aí, gente Vamos ficar juntos aí Deus quiser, em nome de Jesus Que venha mais cem, mais cem, mais cem Mais cem Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? E pela ajuda da Alha E o Fabiano Sempre está divulgando a gente, né? Muito obrigada, Fabiano A Alha É isso aí, hein? Tamo junto Muito obrigada A gente sempre trabalha na rádio E com a força de cada um de vocês Sempre assistindo os vídeos, né? Compartilhando Compartilhando Vamos fazer uma breve oração Para agradecer a Deus, né? Por esse momento E... Que venha mais cem Mais cem, né? Igual a Alha disse, né? E assim por diante E como se fizer Uma alegria imensa Em nossos corações E chegar até aqui, né? Então nós chegamos E Deus abençoe vocês todos Né, amigos? Amém! Amém! Verdade Então vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus E pedir a Deus que nos dê força Né, pra... E... A sabedoria pra conduzir Esse canal até No ponto que Deus permitiu Né? Então vamos fechar nossos olhos Vamos agradecer o Papai do Céu Querido Deus Amado Pai Que estamos, Senhor Jesus Primeiramente para Senhor, agradecer a Ti, Senhor Pela oportunidade Agradecer o Senhor, meu Pai Pela bênção Que o Senhor concedeu A minha família Na vida dos meus irmãos Pai Peço que o Senhor Abençoe a vida de cada um Que nos assiste Nos deu força Nos deu ânimo Em palavras Nos ajudou, Pai Chegar até aqui Obrigado, meu Deus O Senhor abençoe, Senhor A vida de cada um Na forma que o Senhor Sabe que precisa Que a pessoa necessita, Pai Porque só o Senhor sabe E conhece todas as coisas Senhor, eu apresento, Pai Esse bolo ao Senhor Apresento, meu Pai Todos que estão aqui Na minha casa A família Os filhos Todos que estão aqui, Pai Aqueles que não puderam vir Eu peço que o Senhor Abençoe, Jesus Da forma que é preciso Que o Senhor Dê força a nós, Pai Para esta caminhada Que o Senhor nos dê Sabedoria No dizer No falar Né? Muitas das vezes Até no olhar, Pai Jesus Eu peço que o Senhor Meu Pai Abençoe, Senhor Aqueles, Papai Que estão nos assistindo Guardando Livrando E protegendo, Pai Que o Senhor, Papai Nos dê oportunidade, Pai Sempre para levar A Tua palavra E amém 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 Finalmente É mesmo, Júlio? Não Arroz com noche Não, não Não Aqui, ó Ó Esse aqui, gente O bolo É de Masa de chocolate Né, mãe? Com recheio Deixa eu ficar de cá Que vai ser mioco Peraí Brigadeira de milho, né? Aí, ó Foi isso, né, mãe? Gente, aqui, ó Açúcar ardendo no bairro Ah Meu Deus Que difícil Olha Só isso Você tá Mendoza Quanto mestre? Olha lá Que difícil É É Escuta o cheiro, gente Agora, gente Esse primeiro pedaço de bolo É Pra todos vocês Escrito aqui Todos nós Pra todos vocês E pra vocês aí Do outro lado Todos assistindo E Mas Primeiro pedaço de bolo Vai pra pessoa que Sempre Deus Deus Sempre deu força Desde o começo Né Pra tá Prosseguindo Né Se confiou No trabalho Da Baline É Merecido Merecido É isso aí, né Merece Porque Ela lutou Batalhou Desde o início Não foi fácil Eu lembro Do comecinho Não foi fácil Eu sei que não é fácil Pra todos Ela lutou Ela é um pedaço Do bolo Merecido Eu creio que sim Porque Ela que idealizou O começo Do Do canal Fazer o canal Que era o sonho dela Ter o canal Eu lembro Na vida dela E nas nossas vidas Na vida de todos Agora os meninos Tavam aqui Disputando Gente Meu Deus José Três pedaços Pronto Eu Eu Agora é eu Brincadeira Gente Brincadeira Não é Ai gente Mas primeiro É os convidados Tá bom Tá bom Aline Super indico O bolo da Viviane Que é uma delícia Sempre Encomendamos Sim Nós Sempre pedimos E pede Né Aline Nós gostamos Bastante Do bolo dela Sempre Precisamos Aqui Nós De ganhar Ajuda Nós É sempre Usando a força Né Aline Comenta o seu Daiane Tuitava A Elie Pessoa de bolo Chuta pra direita Você sabe até o caminho Já né Ô Vai Eu tô aqui Eu tô aqui né gente Eu tô aqui né gente Não, não, não Pode comer Pode comer Não Sem problema O que sobrar O que sobrar Eu pego Pode ficar tranquila André Pode ficar tranquila Pode repartir Pra todo mundo O que sobrar Eu pego Tá bom Tá O pedaço Que sobrar O pedaço Que sobrar É meu Acho que precisa não Não precisa não Deu certo Os pratos Deu certo Agora o que dá pra ver Legal né Olha É você mano Agora eu vou ser obrigada a desligar E aí gente Delícia Olha só Quase Quatro quilos de gole Comi três pedaços Quilo até Comi só um Gente Eu não gosto muito Mas esse é que eu gosto Se eu quiser me dar as restas Eu levo embora Tá Eu não gosto bom não Eu sou muito fome Aí ele só vai se comentar né Aí eu vou dar um pedaço Bom né É bom Provado Super bom E aí Ronier Bom Bom demais Ficou bom demais Tá só meu pai comendo aqui Não é só seu pai não Você também tá comendo seu prato aí Não acho que nem meu não É seu sim rapaz Não Até eu faço teu prato É chuchu e do paulo aí Achei que era dela É delicioso gente Aprovado de sim Viviane ó Delícia Comer você até ficou triste Viviane bolos e doces Deixa aí na descrição Vou deixar o Instagram Vamos lá seguir ela gente Conto com todos vocês pra Poder ir lá seguir ela e ajudar O trabalho dela E pedir o seu bolo É Olha o chuchu de tritaba aí ó Indico 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 mesmo É de tritaba Fazer propaganda não Mas o bolo é bom mesmo Olha só Pode ter chantilly É um bolo Recheio Olha só Olha aqui Não tem coisa que chantilly não tem Tem gente Tem gente que compra E a gente não indicar É o chuchu de tritaba É A gente tem que ver se dá Comprar o bolo A gente chantilly né É o mais chantilly do que massa É o que gosta chantilly né É Mas tá super gostoso Massinho Fofinho E saboroso Depois do bolo Saiu um arrozinho aqui né Pra alegrar o resto do dia A noite já né Você não dispensava O nosso vinagrete aí ó Tá aí A gente faz o que ela vai medir Um feijãozinho Arroz Gente ó E aí Gostou Zuzu? Delícia? Vocês me brincaram hoje hein Nossa A cor 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 Meu Deus Tá animada hein Vai dormir do lado só hoje Bem top O Fabiano disse que a gente tá despedida Tá comendo Bem na hora Sério Ele falou que ele já tava indo embora É Mas ele não aguentou Ele foi Eu vou te esconder Ele não aguentou É porque Eu vou te contar o segredo O que que é Eu já vou usar Não Eu vou te contar o segredo Fabiano arrumou café Ajudando a digestão Ah ele não quis o café Não foi? Eu tô cheio Vou comer não Gostou cheio Cheio dele Faz sentido É gente Então bora juntar então né Aquele arroz bruto né Vem Juju Ela gosta de vinagrete com arroz branquinho Igual eu Tem hora que eu nem nego com carne não É Um arrozinho Tomatinho já Ótimo Mostrar o pessoal Só escuta o barulho E vou mostrar pra vocês Quem está aprontando aqui Só escuta o barulho Vai lá Ele falou que eu tô brincando É só no frevo aí né Você tá com o prato na mão né Correio ainda né Tô segurando pra ele né Ó Ué Marcelo Tá comendo sua comida então Ué Mas é amigo Não é difícil É Olha o que você tiver cabelo Aí você me fala Não ia desvou É tanta diversão aqui gente Que o Ricardo Não queria nada né amor Olha lá Catar a carne Só comer mais carne Só Só mais carne Nossa senhora Aí Gente eu não quero Não quer Não quer Mas foi culpa do Fabiano Ele falou que tava cheio Nem mais não Pois é Chama Chama né Ih o pessoal tá indo embora gente Sobrou carne E a alha juntou É uma marmitinha pra ela depois Olha gente Marmitinha garantida Olha o cheiro Nossa Imagina o cheiro da cebola ralada Na vinagre Já tá cheio Gente ó Quer Que a gente volta ali Enquanto que eu tava põe na jujú Quem Quem Você quer arroz Não A jujú comeu Fabiano comeu O Marcelo comeu É só eu comendo Esse é da senhora Especialmente Esse ano Você acha que vai ter Acompanhante Acho que não Eu acho que vai Será Eu acho que vai Vai chegar A senhora vai deixar Dá um pouquinho Ah a senhora reparte Um pouquinho Não pode ser Não Eu vou ser Eu vou pensar Vou pensar Só que vocês lembram Porque se for até triste Que cheio Menos É Olhando É Esse vinagre Tá gostoso Igual Nós tava falando né Aline Nós não comemos a cebola Nós não mastigamos a cebola Mas no vinagrete É cebola Aladinha É outra coisa É Mas é Quanto diferença É bom Bora Vou pegar o passo Vou levar Não Começando Vou pegar o passo A Ellen também Tá indo Até a próxima Até a próxima Até a próxima Só que a próxima É muito próxima É muito próxima Tem que sair Vou contar as vezes A Juju do Mambanjá A boletinha do Mambanjá Chega lá Tá falando que o Ricardo Também né Dá conta Nossa senhora E tudo Pra dar uma Tudo melhor Do que ir pra baixo Bora gente A marmitinha tá garantida É Fala que eu ia levar Ele tem que ir embora já Já Não é pra hoje não É pra hoje não Amanhã Ô Ricardo Amanhã você se arrepende Viu de não levar Porque agora você tá cheia Amanhã você não vai Vai pra hoje Tá Agora devagarzinho É Agora vai Tchau 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 pessoal Tchau A garrafinha d'água tá aí Muito obrigada Ai obrigada Uma vez Parabéns Muitos e muitos Saberam de mim Obrigada Qualquer coisa De vocês né De todos vocês Obrigada Vai chegar lá Mais e mais Mais e mais Se Deus quiser Vai parar no carro Vai parar no carro Você quer colocar Tchau 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 Ele tá indo embora Tchau 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 O vidro não abre Por isso que eu abri a porta Desse lado Tchau 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 Vai com Deus Bessa 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 Corta meus caralho Precisa uma colherzinha Barra mal boa Barra mal boa Barra mal boa Bessa 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 Tchau Vai com Deus também Tchau Vai com Deus Também foi com o povo Na mão Tchau Alô Tchau Gui Tchau Tchau pra vocês Tchau 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 pessoal Tchau Tchau pessoal A Valentina Tomou um banho né Tá Aí o Paulo Sentou aqui no chão Foi assim Todo mundo tá indo embora Ficou triste Pois vale Vai lá né Brinca lá na casa de vocês né Né Com eles Né Vai Tá triste Tá não Tá não A Nina A Nina Depois brinca com você O Ronier É Eita Papai também Né Tô com sono né meu bem Tá né Tomar banhozinho né Brincou muito Você não tem um banhozinho né Você não tem um banhozinho né Não tem um banhozinho né Ela tá brincando né Olha o que que eles fez aqui na varanda De brinquedo Cheio de brinquedo É Rasgou papel Brincou Aqui ó Tem papel Até lá na frente Presente ó É Manhã você tem que Catar aqui Divertiu mesmo É Tem que brincar né Valentina Tá gostoso o bolo Voltou pra comer de novo né Isso Que bom demais Vocês querem mais É bom Pega o bolo lá Lino Tô fazendo uma hora extra É mãe É gente Ela já fez a feira ali já na horta Pra ela A ela levou alface Não vai precisar nem de ir no sacolá Aí a rúcula Eu perguntei pra ele Se você gostar de rúcula Gente tem gente que não gosta né Aí Eles falaram que gosta né Aí nós fomos lá e colher uns rúculas Limão Que rúcula sem limão não é? Não é que é salada boa né Tem que ter o limão Limão Um salzinho Nossa Um azeite Nossa Fica Você coloca o que? Alho Alho Aí você rala ele bem Sei Não rala É Coloca alho Tá Porque cortou lá os pezinhos Nunca pôs alho não Não alho não E alface também É gente Não precisa de um tempero Desse tempero Sazono Essas coisas Você só pega o alho Rala ele bem fininho E joga ali Pega o sal Tempera Azeite E limão Pronto Quem ensinou Foi um amigo nosso Chará do Rones Ó Ó É gente E lembrando Voltando aí Né É Nós tem um Nosso amigo Né Que mandou O Thiago O Thiago Carvão de Chucano Carvão de Chucano Rascos É Isso E o pessoal do café Chucano também Também Olha só gente Isso 100 mil recheado O Thiago Na roça Tá ó Bombando Graças a Deus Graças a Deus É E o bolo tá aqui ó Que bolo delícia O bolo Ele tá aí ó Isso Muito bom Delícia hein Então Muito bom Vou tá comer de novo Vai rapidinho Começa da fome Conversa 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 Né E Você quer? Rapidinho da fome Né Valentina Brincou Tomou banho Fazer igual Juju A Valentina não tá fraca não A Juju e o Felipe Vai ter Dormido já no carro Na viagem O Felipe já entrou Ele ficou sumido A menina brincou tanto Deve tomar banho É Deve tomar banho pra ir embora Chega lá dormindo A Valentina passa a porteira Ali já Dorme Dorme Valentina Quando você quiser o bolo O bolo Gostoso De Tuitaba É da Viviane Fala Mãe Mãe Pai Eu quero o bolo Da Tia Viviane Aquele lá Da Aline Da Adriane Quer bolo? A Pauline cansou Tá cansada Tá cansado Meu bem Tá Fala pessoal Que você cansou Aqui Fala Fala aqui Que você cansou Fala Eu já não sei Cansou Oi gente Viu Brincou muito Nossa Esses meninos Deram acho Com umas 15 voltas Aqui Oi Ou mais Você tá com mais de volta O melhor É que o recheio E a massa Não é doce Não é joativo Não é joativo É isso aí Não é doce Aquele doce Você sente vontade Mas comeu agora mesmo Já deu vontade De novo De comer Tem uns que fica assim Bem doce Você quer comer? Mas assim O recheio que ela faz A massa Não fica gostoso Muito gostoso O Mauro A Valentina E a Dayana Já tá indo embora Gente Já despediram Já gente Agora né Igual o Paulinho Falou sozinho De novo né Todo mundo Indo embora Todo mundo indo embora Gente Paulinho dormiu O Neuronir também É Dormiu já Paulinho banquião Brincou até Graças a Deus Isso deu certo né Tchau Valentina Tchau Valentina Deu certo né Lina Foi o meu coração Finalmente Deu tudo certo Concluído com sucesso E aí pessoal Chegamos ao final do vídeo né Espero que todos tenham gostado do vídeo E é isso aí pessoal A gente fez a comemoração Demoramos um pouquinho Mas fizemos a comemoração dos 100 mil Já tá com 115 mil né E se Deus quiser Foda a vontade de Deus E vamos fazer outra comemoração Entre 200 Mas aí nem se for da vontade de Deus Minha mãe já foi deitar né Tá bem cansada Já foi deitar pra descansar Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero agradecer a todos vocês aí tá Deus abençoe todos Muito obrigada por fazer parte Aqui dos 100 mil né Como a gente já agradeceu E agradece sempre Verdade Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like se vocês gostaram Se inscreve no canal também Se vocês não forem inscritos E é isso aí Fiquem todos com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Então tá pessoal Fique com Deus Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau pessoal Tchau 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 Tchau